O que é a comunidade do Benito Bentes? O Afaxé tem como objetivo tirar os jovens da ociosidade, mostrar a cultura afro, porque muita gente, temos o candomblé aqui há mais de 20 anos, mas só existia as festas de candomblé, as festas dos orixás e resolvemos criar o Afaxé povo de Exu exatamente para trazer alegria para a comunidade e tirar os jovens da ociosidade. Em relação a questão, você estava comentando comigo há pouco tempo atrás, sobre a questão do nome de Exu, esse seu grupo, você teve sérias dificuldades no momento para desmistificar em relação a Exu, você poderia explicar melhor em relação a isso? Então, quando foi escolhido esse nome, Afaxé povo de Exu, aqui em Maceió, muita gente jogou piadinha, muitos babalorixás jogou piadinha dizendo povo de Exu, como assim povo de Exu? Por Exu ser o orixá da noite, um orixá da ogia, que muita gente vê Exu como o diabo, Exu não é o diabo, Exu é um orixá igual a todos os orixás, é o primeiro orixá que se apresenta nos rituais. Se não pede permissão, licença, Exu não há ritual. Então, Exu é o dono dos caminhos, as pessoas precisam ver isso, que Exu é dono dos caminhos, Exu é o orixá da comunicação, Exu é o orixá da riqueza, é o orixá do feitiço, é o dono do amor, é o Deus do sexo. Exu é também o senhor da alegria, Exu não tem dia, Exu reina de dia, reina de noite, Exu não tem cor, todas as cores são cor de Exu, porque ele trabalha para todos os orixás, então ele não tem cor, não tem dia e não tem hora. Na época que a gente criou o Apoché povo de Exu, algumas pessoas criticavam o nome povo de Exu, e a intenção desse nome do Apoché foi exatamente desmistificar essa história que o povo diz que Exu é o diabo, Exu não é o diabo, Exu é um orixá igual a todos os orixás, Exu é muito importante no candomblé, na religião afrodescendente, Exu, se não pede permissão a Exu, não acontece ritual nenhum. Então, hoje as pessoas, graças ao Olorum, aceitam bem isso, nosso Apoché é convidado para várias apresentações, inclusive quando tem as festas afros aqui em Maceió, é o povo de Exu que faz a abertura, por Exu ser o orixá que manda nos caminhos, Exu é o dono da porta, Então, hoje as pessoas estão com respeito porque estão vendo também que a gente não veio brincar de Apoché, nós somos novo, o Apoché povo de Exu é novo, mas existem muitos veteranos que hoje é do nosso Apoché, nós não viemos aqui para brincar de Apoché, viemos para mostrar um trabalho sério. Sim, somos novinho, vamos fazer dois anos, mas com cara e atitude de veteranos. É, vocês têm recentemente um convite da atriz da Fabiana Mello? É, Fabiana de Mello e Souza, é uma filha de santo, minha, é pessoa que eu adoro, ela, tanto ela como os filhos dela, Quando chegou aqui em Maceió, assistiu uma apresentação da gente e logo de cara se apaixonou pelo Apoché E está querendo levar o Apoché, agora na abertura das Olimpíadas, para uma apresentação no Rio de Janeiro, com o projeto Alegria de Ayá. E será durante o período das Olimpíadas? Sim, 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 na abertura das Olimpíadas. Nós vamos fazer a apresentação na rua, com o direito a trio elétrico, com o direito a cordão de isolamento. Na realidade, vamos fazer uma rastão e mostrar um pouco da cultura lagoana, né? Mostrar o Apoché, povo de Exu. Bem, quais são as últimas palavras para o povo brasileiro que está nesse momento escutando essa reportagem? É que a gente não deve comprar perfume pela embalagem, e sim pela sua essência. Quando o Apoché, povo de Exu, fez a primeira apresentação, muita gente pensou que não ia dar certo. E hoje, o Apoché, povo de Exu, é o que mais cresce em Alagoas. O primeiro videoclipe, em pouco tempo, nós já passamos de 10 mil visualizações. E agora, o segundo videoclipe, em 24 horas, estamos com mais de mil visualizações. Isso é muito importante para a gente. Desejamos a você muita sorte, em relação à questão do povo de Exu. É que possamos todos realmente dar o apoio necessário para que vocês tenham realmente as condições que sejam realmente para que vocês possam desenvolver bem esse trabalho aqui nessa comunidade, que é de fundamental importância, já que a nossa juventude aqui em Alagoas está realmente... A criminalidade está tomando conta em relação à nossa juventude, e é de fundamental importância o povo de Exu nessa comunidade para ocupar o nosso jovem. Parabéns por esse trabalho. Axé, o que eu posso dizer é... Que Exu tome conta dos caminhos de todos, que traga prosperidade para o nosso afoxé, que a gente consiga levar alegria para o povo brasileiro. Axé. Axé. Axé.